Música Eleições, nesse segundo turno nós vamos voltar a mostrar aqui no jornal em tempo os candidatos ao governo do estado em campanha. Será um por dia. Por ter saído na frente no primeiro turno, vamos começar mostrando o dia de campanha do candidato Wilson Lima do PSC. Acompanhe. Wilson Lima participou de debate em uma emissora de rádio e TV pela manhã. Na saída ele falou sobre a campanha nesse segundo turno. Eu vou continuar trabalhando como sempre trabalhei na minha vida, como trabalhei no primeiro turno, de forma limpa, tocando uma campanha, um projeto de diálogo, de participação e conversando e ouvindo as pessoas. Depois do debate, Wilson Lima cumpriu a agenda interna no partido. E olha, mais uma pesquisa de intenções de votos foi divulgada pela empresa Pontual Pesquisa. Nesse levantamento, o Wilson Lima do PSC está à frente de Amazonino Mendes do PDT na disputa pelo governo do Amazonas. Se a eleição fosse hoje, o Wilson Lima do PSC teria mais de 71% das intenções de votos no estado do Amazonas. Amazonino chegaria somente a 28,8% dos votos válidos. Você consegue ver que o Wilson Lima, que já tinha um crescimento na capital, agora para o segundo turno, ele abre uma vantagem, considerando que o voto, os eleitores dos demais candidatos, talvez, tenham migrado para o Wilson Lima. Na capital, o Wilson Lima aparece com 78,69% dos votos, contra 21,31% de Amazonino Mendes. A pesquisa também apontou um cenário diferente para o candidato Wilson Lima no interior do estado. No primeiro turno, ele venceu na capital e em dois municípios, contra 8 de Davi Almeida do PSB e 50 de Amazonino. Agora o cenário é diferente. Para o pesquisador, o índice de rejeição de Amazonino Mendes nos maiores colégios eleitorais fez com que os votos que eram de Davi Almeida migrassem para o Wilson Lima. Em primeiro lugar, somente nos municípios, somente no interior, era Amazonino Mendes e logo atrás o candidato Davi Almeida, que tinha cerca de 25% dos votos do interior. Então, agora que Davi Almeida não está na disputa, você vê que esses números, eles podem se dividir ou migrar para um candidato. E, possivelmente, pelos números que nós temos encontrado no interior, tem migrado para o candidato Wilson Lima. Ainda, segundo a pesquisa, os municípios como Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Coari, Tefé e Iranduba, onde se encontram os maiores colégios eleitorais do interior, o Wilson Lima aparece na frente. Mais de 63% das intenções de votos contra pouco menos de 37% de Amazonino Mendes. 2.500 pessoas foram ouvidas no período de 8 a 13 de outubro. Nesses municípios mais próximos da capital, o candidato Wilson Lima passa a congregar muita força. Ou seja, tem município que ele está liderando. Conforme você vai se distanciando para municípios menores, você consegue ver o comportamento de que o candidato Amazonino Mendes passa a ganhar mais força. De acordo com a pesquisa, o candidato Wilson Lima venceria com folga o candidato Amazonino Mendes neste segundo turno de eleições para o governo do Amazonas. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Pontual e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 06317, barra 2018. O Comitê Estadual de Combate à Corrupção solicitou hoje, junto ao prefeito de Manaus, o pedido de gratuidade do transporte coletivo para o segundo turno das eleições no dia 28 desse mês. Agora é preciso que o pedido seja enviado à Câmara Municipal para que os vereadores aprovem a gratuidade, assim como aconteceu no primeiro turno das eleições. Você vai ver a seguir no dia do professor. Nós vamos conhecer a história de profissionais que fazem a diferença em sala de aula. E depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto